Sique, 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 sique demais Deus é amor, ele é da paz Entrou na mente no meu viver Me deu forças para vencer Tristezas nunca mais Isso é passado, já fico pra trás Sique, 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 sique demais Sique, 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 sique demais Sique, 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 sique demais Deus é amor, ele é da paz Não tinha perspectiva de nada Deus mudou essa parada Vivia no lama seu Deus me tirou da lama do chiqueiro Sique, 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 sique demais Deus é amor, ele é da paz